A crise do mercado editorial brasileiro na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o Jaime Pinsky, escritor, historiador, editor e diretor da Editora Contexto, que completa 30 anos. Parabéns, Jaime Pinsky. Uma luta vitoriosa, a Editora Contexto sempre comprometida com o debate, com a discussão sobre os problemas do Brasil. E vocês, na comemoração dos 30 anos, estão lançando o livro O Brasil no Contexto, 1987-2017. Qual seja, quando tudo começou e quando estamos agora, no ano atual. E quero começar com vocês exatamente por aí. Cumprimentando pelo reconhecimento do sucesso desse trabalho importante para a cultura do país, para o pensamento, para a reflexão. E quero saber de você, inicialmente, como é que a crise econômica, a recessão, o desemprego, atingiram o mercado editorial. Bem, antes de mais nada, agradeço os cumprimentos. E realmente foi uma luta e está sendo uma luta bastante grande. Não é brincadeira ter uma editora num país como o Brasil. Eu costumo dizer que nós temos um problema aqui. Provavelmente saímos da cultura oral e fomos direto para a digital. Sem termos nos fixado tempo adequado na cultura impressa, na cultura do papel, na cultura do livro. E isso é um problema. Falta um pouco de profundidade. E não é à toa que falta profundidade nas discussões, até sobre o dia a dia no Brasil. As pessoas rapidamente tomam partido, rapidamente escolhem um lado e rapidamente escolhem seus inimigos. Então, esse é um problema grave que nós temos aqui. Agora, é claro que a luta pela sobrevivência de uma editora é grande. Mas eu acho que sempre haverá uma camada importante da população disposta a aprofundar o conhecimento, a aprofundar suas reflexões e uma camada da população leitora. Agora, quando você fala em uma camada da população leitora, o mercado editorial fechou 2016 no vermelho. Então, eu fico pensando qual será a saída. Se é a superação da crise, da recessão, apenas o que não é, o que já é um feito e tanto, ou se passa por uma mudança na política pública da educação, no sentido do estímulo ao gosto pela leitura. Dessa coisa acontecer de forma mais sistemática, desde os primeiros anos do processo de aculturação das pessoas. Bem, eu quero antes de mais nada deixar claro uma coisa. O mercado como um todo pode ter tido um problema. Nós não tivemos. A contexto? É. Nós não tivemos. A editora continua trabalhando, felizmente, no azul. E ela vai acumulando o número de autores mais importante a cada ano. E hoje em dia, modéstia à parte, mas a minha responsabilidade é muito pequena, a responsabilidade maior é dos autores e dos leitores, a editora se torna uma grife em que fica legal publicar nela. Nós temos leitores fiéis e que continuam mantendo essa fidelidade com a editora. É o perfil da editora, essa é a editora que é do pensamento, que é da reflexão. E você veja bem, quando nós completamos 30 anos, como que nós festejamos? Fazendo um livro. E que livro? Um livro com colaboradores da editora que analisam o Brasil. As mudanças sociais, as mudanças econômicas, as mudanças no esporte, as mudanças na língua portuguesa, as mudanças na violência, enfim, mudanças que ocorreram nesses 30 anos. Esse livro, que era para ser simplesmente um balanço simples, vai se tornar uma obra de referência. O que aconteceu desde a redemocratização até os dias de hoje? O que está acontecendo? Quer dizer, esse divórcio incrível que existe entre o Estado e a sociedade no Brasil. E os valores e princípios? O que nós estamos vendo agora, o que a Lava Jato está exibindo, mostrando para todo mundo, é essa relação promíscua público-privado e a desfaçateza, a cara dura com que acontece o desvio do dinheiro público. Na política, a ética é outra? Não deveria ser. Mas a transformação no Brasil levou a isso? Então... Ou sempre foi assim? Não deveria ser. Mas eu costumo dizer que nós temos um pecado original. Quer dizer, o Brasil, ao contrário de outros países... No Brasil, ao contrário de outros países, o Estado precedeu a nação. Então, em outros países, França, Estados Unidos, por exemplo, você tem a nação que acabou organizando o Estado. Então, a nação acha, a sociedade, nesse sentido, acha que o Estado é seu representante. No Brasil, o Estado precedeu a nação. Veja, nós tivemos o Estado criado por um rei português. O Estado brasileiro surgiu por um rei português. Sendo assim, o Estado já começou a divorciar da nação e continuou a divorciar da nação. Eu acho que esse momento brasileiro que nós vivemos é um momento extremamente importante. É uma chance única, em mais de 500 anos de história, para fazer com que o Estado e a nação voltem a trabalhar juntos. É um momento de depuração, no seu entender. Você acredita que o Brasil possa sair melhor dessa crise? Eu tenho absoluta convicção. Eu sou um otimista radical, mas não irracional. Eu acho que é uma chance que nós temos de superar uma série de hábitos, de práticas, que por serem comuns, viraram normais. Mas que não são normais. Não é normal, arrobalheira. Mas era tão comum que se tornou normal. Uma prática. Então nós temos que separar essa normalidade, entre aspas, e mostrar que o país pode superar tudo isso e se reconstruir. Eu acho que nós estamos num momento extremamente importante da história do Brasil. Muito obrigada, Jaime Pinsky. Mais uma vez, parabéns pelo contexto, pelo que ela oferece e que vocês continuem assim. Uma boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Você, Maria Lídia e a Gazeta.